O tempo todo, ok? Já levo aqui uns 20 minutos escutando você. Mais coisa, menos coisa. Está sempre chegando muito bem. Ok, Alberto? Está tudo bem por aqui, olha. Espero também que de igual forma com você, sua esposa e com a família esteja tudo bem por aí. Ok, Alberto? Também já tinha muita chance de escutar você, ok, meu amigo? Olha, o frio ainda continuou por cá, ok, Alberto? Não tão acentuado como, portanto, ali no período do inverno, não, mas ainda hoje, pá, tivemos aqui temperaturas, Beto, casa, menos 2, menos 3 graus e não há meio, não há meio, diz tu, como estará a aquecer. Está bom, meu amigo? Tem muita gente chamando você e não quer arrumar o seu tempo, mas é sempre um prazer enorme escutá-lo. Papaianki 6, Rádio Tango, América Zero, Novembro Rádio Japão.